Existem algumas mulheres que precisarão de folículos de maior tamanho e é aqui onde nós temos umas tabelas onde vamos colocando exatamente o tamanho de cada folículo e o momento que nós vamos fazer a captação. Muitas vezes teremos um número menor de óvulos esperados mas se nós cuidamos da estimulação, nós cuidamos do tempo para fazer a captação mas os folículos de 17, 18 que esperávamos óvulos não saíram muito provavelmente essa mulher precise de folículos de maior tamanho. Os óvulos, eles precisam estar durante um tempo amadurecendo e se eles estão um tempo menor, às vezes não conseguem e algumas mulheres sim, precisamos que esses óvulos sejam aplicados naquele momento de amadurecimento com mais de 20 milímetros, por exemplo. Como que nós sabemos isso? Porque pacientes com mais respostas ou com baixos resultados nós vamos ir acompanhando as diferentes captações e registrando exatamente de qual folículo saiu aquele óvulo qual tamanho tinha aquele folículo no momento da aplicação do medicamento e qual foi o resultado. Então isso nos permite esse detalhe fino, fino no amadurecimento, na avaliação de cada ciclo de tratamento faz com que a gente tenha possibilidade de melhorar pequenos detalhes para melhorar a qualidade e o resultado final desse tratamento.